Fala pessoal, aqui é Jennifer Tomaz E aqui é o Pedro Abrante E estava aí mais um vídeo para vocês Esperamos que gostem E o que tem que fazer, Jennifer? Já compartilha com toda a galera Para dar aquela ajudinha para a gente, né? Isso aí, curta, comenta, né? E se inscreve no canal Se você quer esse boné aqui da dupla Só clicar no primeiro link Aqui na descrição, tá bom? É isso aí, que está top demais Vou contar uma passagem Da vida de dois irmãos Que vivia discutindo A respeito religião José, que era o mais velho Tinha sua devoção Na hora dele deitar Fazia sua oração O seu irmão Durvalino Falava dando risada Deixe de falar sozinho Isso não lhe adianta nada É melhor você dormir Pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono Pra escutar conversa afiada Se você não acredita Se você não acredita Não lhe obrigo a acreditar Não lhe obrigo a acreditar Mas que existem outros mundos Pra você quero provar Se um dia eu morrer primeiro Minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa Uma coisa que você não vai gostar Um dia José foi embora E pro seu irmão falou Fique com esse relógio Lembrança do nosso avô E nunca mais se encontraram E os anos se passou O relógio desmanchado Na parede ali ficou Certa noite do Orvalino Acordou muito assustado Acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas Devagar bem com o passar Com todos e badaladas Seu corpo ficou arrepiado Meia noite que marcava No seu relógio quebrado Passou a noite nervoso Com o que aconteceu No outro dia cedinho O telegrama recebeu Abriu pra ver o que era Seu corpo estremeceu Dizia que a meia noite Seu irmão José morreu Tchau 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 Obrigado.